O Papa Francisco não esconde a devoção pessoal a São José. O Santo Padre costuma dizer, se há um problema, eu escrevo no papel e coloco sob a imagem de São José dormindo. E mesmo dormindo, ele cuida da igreja. Isso mesmo, e essa devoção tão cheia de particularidades, motivou uma pequena cidade no noroeste fluminense a construir uma capela em forma de quarto, que abriga uma imagem de São José dormindo em tamanho natural. Acompanhe na reportagem de Rodrigo Fernandes, Ederaldo Pauline e Messias Junqueira. Nas representações de São José, muitas vezes o vemos como pai e marido, cuidando de sua família com o menino Jesus nos braços e seus instrumentos de trabalho. Mas uma imagem muito particular é a do Santo dormindo confortável e serenamente. Em 2015, durante uma viagem apostólica às Filipinas, o Papa Francisco revelou que possui em seu escritório uma imagem como esta, a de São José dormindo. No meu escritório tem uma imagem de São José dormindo, e quando eu tenho um problema, uma dificuldade, eu escrevo em um papelzinho e coloco debaixo de São José, para que ele sonhe sobre isso. São José é citado no Evangelho repousando no momento em que escutou a voz de Deus e a vontade divina lhe foi revelada em sonho. Na pequena cidade de São José de Ubá, no interior do Rio de Janeiro, Padre Moisés construiu um espaço para acomodar a imagem. O quarto representa isso, mostra isso para nós, aquela sublimidade de São José que repousa, mesmo diante das dificuldades. O quarto acabou se tornando local para os fiéis pedirem a intercessão do Pai de Jesus. É o caso da Dona Maria, que teve sua visão totalmente restaurada após a intercessão de São José. Em uma situação delicada com a filha na UTI, Patrícia conseguiu um milagre. Eu consegui alcançar essa graça, que para mim é o que eu chamo de milagre. Porque se a minha filha não ter que fazer nenhum tipo de procedimento, porque ela não aguentaria, já se torna para mim algo muito gratificante, uma bênção muito grande na minha vida. Eu agradeço a Deus o dom do meu ministério nessa paróquia, de poder compartilhar essa devoção a São José e de ver que as pessoas de fato têm experimentado e crescido cada vez mais nesse amor. Sou o teu José, simples José e nada mais.